Saímos agora do Refúgio Bike Park, Serra Fina ali, Passa 4, descemos pro litoral norte, Iubatuba, eu tô indo pra casa de um brother aqui, o Elinho, ele vai me mostrar algumas trilhas aqui da região da Serra do Mar, lugar maravilhoso, Mato Atlântico, é isso aí, se copiar da até pegar a sua região mais tarde. A gente tá na trilha da Antena, conhecida como trilha da Antena, Borro da Ponta Gross, e a molecada começou a abrir aí, na verdade é uma estrada, assim, de acesso à torre, que desbarrancou um pedaço, então virou trilha uma parte dela, e o pessoal tá ocupando aí pra bike né, a galera tá fazendo os obstáculos aí pra desenvolver aí a bike no rolê. A gente vai entrar, deixa aqui véi, porque acho que não vai conseguir subir agora não hein véi. Não, não vou subir agora, vou subir aqui. De carro? Sim. De carro? Pô, é de carro, então né. Ah, só de carro, né? Vou subir agora não. Tô virando aqui. Deixa eu descer pra ver ali. Fui ali, é de escrito. Quase chegando no topo aqui da trilha da antena, a gente vai descer numa trilha que era meio que uma estrada abandonada, é bem legal que é bem de alta e tem um potencial grande para você dentro da cidade e tal, dá para abrir umas três trilhas aí de três minutos, dois minutos e meio, de frente para o mar, né? Então o potencial é muito legal para fazer um loopzinho, dá para subir pelo acesso e descer por vários outros, é bem massa. É legal que a inclinação é grande também porque não é extenso, né? Você vê aqui, por exemplo, a estrada, a gente sobe um quilometrozinho, sai quase do zero e chega a quase 370 de altitude, um quilômetro de andado. É cabuloso. A inclinação é perfeita para fazer um rolêzinho de andouro assim, é técnico, não vai ser uma trilha tão fácil, mas vai ser um nível legal assim de andar, né? Inclinação, cara, fora a mata, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui em Ubatuba a gente é muito abençoado, né? A gente tem um potencial muito grande, incrível. A gente pode ver muita área de mata, muito morro, né? Assim, a gente esbarra bastante na legislação do parque, né? Com as leis ambientais e tudo, né? Então, a gente está com o processo aí de trabalhar trilhas sustentáveis, né? Trabalhar onde for manejar, a gente fazer um trabalho bacana, alinhado com os órgãos ambientais, né? E, assim, as trilhas aqui, cara, a gente tem isso aqui, a gente tem laje de pedra, né? A gente tem um terreno mais arenoso também, dependendo do lugar, a gente encontra um terreno meio com silt, né? Como a outra trilha lá da antena, por exemplo, a gente pega uma coisa mais, que fica mais barrenta, né? Então, na época de chuva, a gente tem que até tomar cuidado na hora de andar, né? Para não cavar demais as trilhas e tudo, né? Então, a gente tem um pouco de tudo, assim, né? A Mata Atlântica, o nosso desafio aqui, na verdade, é manutenção, né? Manter isso, porque dá muito trabalho, cai muita árvore, cai muito, venta, chove muito, né? Então, dá um trabalho grande, assim, né? Manter isso. Acho que fala que, assim, muito mais que abrir uma trilha é você manter ela, né? Acho que isso é mais difícil, né? Então, a gente está no caminho aí, estamos com o grupo, tentando fortalecer, levantar a cena do Enduro, da galera que anda de mountain bike nas trilhas, né? E só tem, só vejo crescer, cara, só vejo potencial. Isso é uma pergunta, de humanidade. É melhor parar a guerra, antes de se acostumarmos a gente, pensarmos sobre isso. É melhor parar a guerra, porque a munição vem na produção da produção. É melhor parar a guerra, antes de se tomar controle. E aí, se apaguarda, até agora não sei mais tarde. Não há amor e unidade, não vivemos a prosperidade Mas as dificuldades estão nos putados Manpower ruling em nós Ignorante políticos Stop the war Before we get used to it, we'll think about it We better stop the war Cause a munição can't host production We better stop the war Before we lose control Then we gonna do it all Ignorante políticos Stop the war